Jack Boy, e com o Alfredo, atleta, como já observamos, natural, competidor, o Zack, que vem da canisteria e há pouco tempo começou a treinar com o peso. Hoje, eles me solicitaram um treino de dorsal. Nós vamos passar no treino de dorsal, porém, como ninguém tem a obrigação de conhecer o método que você utiliza de trabalho, obviamente, quem conhece, sabe por uso, o método de intensidade total equacionado por mim mesmo, eu tenho que passar para eles algumas orientações antes que o treino venha iniciando. Então, primeiro lugar, nós treinamos sempre promovendo um aquecimento geral, que vocês já fizeram ali na esteja. Aquecimento localizado, é uma forma de você avisar os seus músculos que algo mais drástico estará para acontecer. Feito isso, nós vamos adentrar no treino, quando necessário ou quando possível, usamos movimentos de pré-exaustão, antes de partirmos para o treino multi ou biarticular. Então, aqui na Area 51, nós temos a possibilidade de utilizar os equipamentos de pré-exaustão. Então, nós estaremos utilizando alguns exercícios de pré-exaustão. Utilizamos o fundamento de exercícios realizados sempre em grande amplitude, a maior parte dos movimentos realizados em grande amplitude, controle do movimento, movimentos sólidos, movimentos sólidos, grande amplitude, não contagem numérica e a concepção de trabalho submáximo, falha e falha total. Trabalho submáximo, vocês vão realizar as repetições, utilizando a aceleração compensatória, está leve, acelera, está leve, acelera. A medida em que o exercício está ficando mais sobrecarregado, a tendência é você diminuir a sobrecarga, aumentar a sobrecarga e diminuir naturalmente esse processo de aceleração, mas mantendo o treino sempre com intensidade elevada, começo ou fim. Para isso, vocês têm que estar completamente focados no treino, sem celular, não posso, já está ali do lado. Focarmos apenas no treino. Utilize o consenso de trabalho submáximo, você realiza as repetições e para antes da dificuldade. A dificuldade acabou, não tem contagem. Trabalha a falha, é a falha da fase concêntrica ou positiva do movimento. E ou a falha total, que é a falha da fase positiva e da fase negativa do movimento. Para tal, nós vamos utilizar os princípios avançados do treinamento como, por exemplo, o trabalho ajudado. Acredito que você só vai realizar o movimento até a falha e você vai experimentar, que já é um atleta talimbado, que já competiu, inclusive, você vai experimentar a falha total da musculatura, correto? Vamos lá? Vamos. Cara, agora eu vou falar um pouco sobre o sabor do pré-treino, que surreal, gostei demais. Você achou? Achei bem agradável. Nossa, muito bom. Aquecimento de paramertebrais. Simples. Impõe um par de câmbio, e aí, realizando um România Técnift, é que você avisa o seu apagamento cerebral e que você vai treinar o seu dorsal, correto? Você. Isso. Aprendizado o motor automático, praticamente. Ok, acelera o motor, né? Usa a respiração, enche o pulmão e sol o ar. Isso. Acelera o motor, né? Isso. Perfeito. Vai lá. Sol. Deita no banco, cabeça para lá, abdominal qualquer. Pode você. Vai em cima. Cabeça para lá, deita no banco. Abdominal qualquer. Abdominal de sua preferência. Acelera o motor, né? Acelera o motor. Você pode até mobilizar a sua coluna, até lá atrás. Não tem problema nenhum. Se você não tem problema, se você não tem o lombar, a articulação é feita particular. Se você só não falha isso, uma sobrecarga muito elevada. Vai lá. Mobiliza mesmo. Ok. Deita nas nossas pernas para compensar a sua lombar. Compensa. Puxa, 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 puxa. Puxa bem. Ok. Guardou peso você aqui no abdômen. Perfeito. Qualquer dão. Qualquer dão. Qualquer dão. Qualquer dão. Qualquer dão. Isso. Isso aqui é o chamado dão. O canivete, né? Basicamente, eu também gosto muito dele. Dão dão bem profissional. Ok. Acelera o motor. Acelera o motor. Acelera. Aí, deitou a cabeça para cá. Abraça as pernas. Qualquer dão. De abraçar as pernas aqui. Aumentar a amplitude da sua própria. Aumentar a amplitude. Aumentar a amplitude. Você aluna mais a sua porta abertadouro, tá? Você tem que ir para aumentar o espalhamento vertebral. Comigo. Vamos, claro. Infelizmente, não são muitas academias que possuem uma máquina de pulouro, tá? É uma pré-exaustão da sua região torsão. Você vai realizar o trabalho. Onde o seu grande torsão vai trabalhar. Sem utilização necessariamente do seu bíceps, tá? Ó, sentou na máquina. E pulou. Cabeça lá atrás. A força é aqui. Neste outro empadro, não é? Não. Você vai fazer a parte. Até praticamente encostar o seu limão. Certo? Acelera. 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 Acelera, acelera 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 Solta Isso Acelera Isso Usa grande amplitude Vai Acelera Ok, fechou. Trabalho de estudo de máximo Transição rápida, vamos lá A primeira vez em posição a máquina A primeira vez a gente não esquece, tá? Por aqui, ó Aqui, a força é aqui Esquece da parede Nesse momento que você vai pegar o seu bonezinho Aqui, ó Vai Cabeça lá atrás Isso Lá em cima Grande amplitude Solta o ar Agora acelera o momento Acelera Solta o ar Eu quero ouvir a sua inspiração Solta Solta o ar com a boca Solta o ar Isso Solta o ar O problema é que muitas pessoas fazem exercício em apneia Depois tem até dor de cabeça Sai por que? Aí, fechou Volta rapidamente É, é muito importante a agilidade Sai daqui Sou eu É não, você é doido Ó Ó Entendeu? Quer aceleração? Simbático, né? Vamos lá Vai Descubar Senera Entrou Senera Segura o negativo Segura o negativo Solta Já lá embaixo Vai Controla a volta Uma Olha Olha sua amiga Uma Controla a volta Lá embaixo Lá embaixo Eee Falha Isso é falha Partilha agora, você acelera Controla Desceu Boa Pai Dois Diz Vai Ise Pai Dois 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 Tipo Pai Pai Ficou, 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 Ficou. Foi a falha, não foi a falha total, porque não tem ninguém aqui que saiba me ajudar, porém eu sei ajudar e vou te auxiliar, agora você vai chegar na falha total, ok? Basta você seguir minhas orientações, fique sólido meu irmão, cabeça gordurada na falha. Radha, 3, 6, 7 e. Agora, Drucka,. Não, nada, segurava. че, handa, daleotypes, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Ano, você compra. Segura andando. Vai, segura a mão, segura a mão, segura, segura, aí, então isso é o palha total Sozinho ele não teria conseguido fazer as últimas competições de pé Você vai continuar com o trabalho de forma, a falha começa, ele não pede para a falha total Isso, a falha, a falha, outro, outro, outro Controla a volta, uma, fechou, falha, vai permanecer aí, drop set, vai, drop set breaks your pole, vai, vai, dois, um Ok, ele não estretou para a falha total, a gente vai ver que ele corre certo, sempre próximo comigo Essa pegada é muito boa Ela é muito boa, você também Ó Feito 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 É mais anatômico, vai. Sem cabeçada. Fechou. Trabalha o sub-máximo feito. Deixa eu te perguntar em relação à inspiração. Eu sinto mais conforto ao contrário. Você pode utilizar, porém, vai. É mais conforto. Na verdade, é mais anatômico quando você expande a sua caixa torácica você facilita a entrada do ar. Quando você comprime, facilita a expansão. É uma questão mecânica. A banda você pode fazer o contrário também. Acelera. Já que eu falei da circulação com concentratória, isso é explicado pela física, tá? Vai. Vai. Você vai ter que ler o livro. Desculpa. O livro chamado Meet a Fundo. Eu tenho um curso online também que se chama Mecânica na musculação. Uma visão prática. Se eu parar pra te explicar aqui, eu vou perder intensidade. O que é intensidade? O que é intensidade? O que é intensidade? É, intensidade não é diferente. O que é intensidade? A intensidade não é diferente. O que é intensidade? A intensidade. Professora Francielle, o que é intensidade? Massa, vezes aceleração. Nada mais além disso. Física pura, Isaac Newton, século XVII. Ah, e agora é a aula de física. Ou a aula de física. É um treino de gerações, tá? Vovô, Valdemar e os meninos aí. A faixa dos 20 ali. A cabeça é sólida. Vai. Sólida. Sólida. Ou fora a volta. Uma. Aí. Falha. Se ele continuasse aqui. Muita probabilidade. Já teria um prejuízo na forma de execução. Tá? Então, o denominador é esse. Prejudicou a forma de execução. Encerrou a falha. Zat boy. Zat boy, come on. Your turn. Five. Five. Dois. Um. Ok, falha. Falha. Um. Só vai no go do musculação. O go do tá forte? Não tem nada treinado hoje, hein? Eu acho que eu me animei, hein? Olha, eu não cheguei agora... Respira, a falha é total Pra tal eu vou te auxiliar A melhor forma de auxiliar é na placa Não é aqui, tá? Vai Tá seu Por isso que magma profissional não tem cadernagem Vai Fica dançado, controla a volta Segura a volta Outro Vai, rápido Vem Vai Mais um Aí, espalha a total O meu auxílio Auxílio auxiliado, eu suporto E mais a diminuição da carga Dois princípios explorados Espera um pouquinho É seu Lembrando que ele só tem 19 anos, hein? Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cessou Virei na carga É seu Vai Vamos Vai Vai Vamos Vamos Um Fechou Aqui Tá? Um dos exercícios mais clássicos Que existe Abastamento dos pés A mesma base Seminário Dom Maluca Tá? Básica Apoia as mãos E A remada Você passa o que deu no meio da luta Pense no seguinte Na musculação Com uma atividade explosiva Isso é explosivo Explosão Ah, não estou entendendo a utilidade disso Porque lá na academia todo mundo faz assim Losing your fucking time Dá para entender? Tu está perdendo tempo Então é Potência Não estou entendendo Fácil Vai lá no campo de atletismo Você vai saber bem Veja o físico De um corredor de 100 metros E veja o físico de um maratonista O que você faz com a diferença? O que é o maratonista tem muito mais volume Como é que foi com 800 metros de treino? De um maratonista De um maratonista? Peso livre Peso livre Peso na altura do seu quadril Vai Controlar mais uma volta Respira aí Eu estou vendo o exercício meio realizado em apneia aqui, né? Então usa o ar Enche o pulmão, solta o ar Aí, fechou o outro ar Mais um maratonista Aí, fechou o chamado de maratonista Ia fSE Do maratonista do maratonista Olha, presta bem atenção, uma incorreção aqui é trazer o peso muito na altura do ombro, então você trabalha mais o bíceps que o grande dorsal, tá, então traz na altura do quadrilo para você ativar realmente o grande dorsal, né, e menos do seu bíceps, é seu. Olha a panturilha boa desse jeito, vai, o próximo treino que nós fizermos, não vai haver um pio sequer, a única pessoa que vai falar sou eu, e você apenas se lamentar, tá, isso, entendeu bem, né, até quase encorçar o peso no chão, para garantir a atitude do movimento, isso, não tem problema nenhum, aí, fechou. E se ativar. Come on. Vai! Vai lá mais próximo do seu quadrilo, eixo do seu quadrilo. Dois de frica. Ah, ele fechou o trabalho do submato, tranquilo. Aqui nós temos quantos kills, Alfredo? Aqui é 35 e 35. Não, não é possível. Aqui é 35 e 35. Aqui é 35 e 35. É uma posição errada. É. Aqui. Às vezes para dar um estilo para os meninos, olha. Eu normalmente faço isso, porque eu não sei o que é isso, tá? Somente para você. Ó. Explode. 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 Explode o outro lado. Explode o outro lado. Entendeu? Ó. Você pensa que você quer abraçar aquele tampa com a sua mão. E não vai largar em um momento algum. Crepe. Fala com a atenção. Hum. 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 Se você pensar no seu treino com uma atividade explosiva, seus resultados serão ainda melhores que você. estão mais. Hum. As modelos. Coxa. Controla. Controla a rata. Aceleração positiva, aceleração negativa, positivo, negativa, também controla. Lá embaixo. Fechou-se. 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 Controle. Vai. Fechou-se. 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 Isso. Controle. Controle. Vai. Junto. Vai. Outro. Um. 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 Então, preparados para o rest pose, o outro mistério, o que eu falei para você, é natural que o aumento do peso e a força da sua mão, muitas vezes não é proporcional, então nada lhe impede que no próximo treino, você traga um strap, mas o strap ele não pode eliminar o fortalecimento natural do seu antebraço, da sua pele, do seu grip, então, olha para o peso, eu vou amarrar, isso que eu falei para você, amarra a sua mão, não dão, não larga, entendeu, e não larga, vai, prepara, isso, vai, controla, controla a volta, vai, Puxa, um, aí, preparou, meio e um, meio e dois, meio e três, vai, aí, outro, um para acabar, um para acabar, aí, não tem que parar, a última foi uma repetição parcial que também é desejado, guardar o peso aqui, você, esse peso aqui, o que mais para esquerda, vai, manter apoio, confiança, e empunho, amarra o peso na sua mão, e lá, vai, puxa, isso, vai, um, aí, fechou, a percepção é subjetiva, não se deixe limitar o números, próximo treino dorsal, nada conta trazer o seu strap, tá, mas aprenda a utilizá-lo, vai, 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 dois, um, vamos continuar, invertido, deutóide posterior, a gente faz deutóide posterior com torção, tá, acelera, 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 tá leve, tá leve, acelera, tá leve, acelera, e imediatamente, na cara, peito dos outros, você, você não vai necessitar dos straps aqui, isso, com o joelho, um olho perto,�로 na cabeça, vai, 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 acelera, 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 ira, ira, ira ok, só tem um detalhe aqui toda vez que você fizer ao invés de você jogar o seu tronco pra lá você faça ao contrário judia você mesmo, joga pra cá, vai olha a diferença, pra cá, pra baixo isso, isso isso deixa eu ver a diferença aqui nossa a musculação é um trabalho em detalhes tá? olha, outro detalhe toda vez que você puxar, você envolve o polegar nunca puxe o polegar por trás vai você é melhor na sua vida o seu grip olha mesma coisa não joga pra trás o seu tronco joga pra frente isso, isso, olha pra mim vai, sólido sólido não joga pra trás fechou olha isso aqui, olha ao invés disso judia você mesmo você vai alcançar o músculo alto de uma forma extraordinária desapõe o peso isso tira aquele peso o pé mais lá frente com o meio isso vai isso isso joga pra cá, esse menino tem uma consciência corporal sensacional você fala uma vez pra ele olha os benefícios da calisteria vai vai outro outro um fechou aqui bom e assim vai 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 isso vamos pro ele é um pouquinho mais do torneo ele é isso aí é espero que vocês observam os detalhes eu tenho levanta aqui eu tenho um curso também online eu chamo mecânica da musculação uma visão prática onde eu falo sobre a mecânica das máquinas por exemplo aqui uma máquina muito interessante você fala em alavancas convergentes quando as alavancas convergem por exemplo quando você vai fazer um exercício de peitoral você converte na positiva você tem pessoas inteligentes o que acontece na positiva aqui ela diverte entendeu então essa máquina divergente ela obedece mais ao movimento anatômico e natural do nosso próprio organismo como ele foi projetado então é uma máquina excelente ela diverte o seu movimento ok vai buscar o próximo peso maior você peça o 5 3 e busca o 5 rapidamente exatamente isso vai lá lá pra frente cuidado da cabeça cuidado da melância não vai amassar a máquina aí vai controla controla vai joga pra frente o outro isso contraria a natureza nesse caso vai olha o deltóide posterior trabalhando olha o deltóide posterior trabalhando olha aqui ó vai 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 não para não para vai 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 não para não para outro fechou aqui uh rapidamente limpunha polegar envolvido controla um pouquinho mais alto posterior vai vai olha pra mim vai isso controla logo acelera 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 vai 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 um um vai 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 buscar o peso maior vai buscar o peso maior calma aí não 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 ó leva esse aqui ele vai usar o próximo ele pode usar o 5 ele pode usar o 5 pode usar o 5 você pega o 6 vai 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 outro vai um fechou vai 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 sobe preco entendeu isso vai 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 frente vai isso dois um vamos um 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 vai segue a minha orientação vai isso vai vai aí move 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 aceleração controla a volta 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 controla vai vai agora curta e rápida até acabar curta e rápida até acabar vai não para não para vai dois um zero aí vai aqui uh acelera a sequência envolve você vai utilizar aqui o mesmo auxílio quando necessário for então você não para a execução amarra amarra vai 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 controla a volta vai para frente segura a volta segura a volta segura a volta segura a volta lá atrás sólido sólido segura a volta usa a minha ajuda segura a volta 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 séries negativas. Eu ajudei toda a positiva, ele controlou toda a fase negativa. Sempre temos um potencial de força maior na fase excêntrica. Se você não explora a vitória da fase excêntrica, você perde em eficiência, você perde em ganhos que você nunca imaginou. E a pouco tempo treina, ele só vai explorar falha e para você aqui está terminado. Guardar o peso rapidamente. Antes de mais nada, gostaria de mencionar que é um prazer imenso estar num espaço nobre como este para a nossa atividade, para o nosso bodybuilding, Area 51. É uma academia que deveria ter um espaço como esse em cada canto do Brasil, para beneficiar, para privilegiar aquelas pessoas que querem realmente treinar de forma desafiadora. Como nos desafiamos ao longo de toda a nossa existência, é uma pena que um treino fraco não colabora em nada na formação de indivíduos realmente fortes e combativos. O que nós temos por aí são pessoas amolecidas, sem um aferro. O que nós temos realmente é esse que temos. Muito bem. Aqui nós temos o benefício também de ter uma lacrima china. Tem uma lacrima china muito, muito boa que eu mesmo acabei a projetar. essa máquina também vai fazer um bom trabalho. É uma forma de você trabalhar de forma monoarticular do seu grande dobsal e ela vai ser utilizada antes do exercício do pulei alto. Você vai fazer um pulei alto na máquina e você vai fazer na barra mesmo como você está acostumado a fazer. Então, aqui ó. Normalmente, o eixo da máquina, você tem o eixo da sua reticulação. Eu pego em cima. Pronto. 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 Eu vou fazer um bom balcão para os outros ao longo do tempo. Amém. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a máquina e a máquina. Como eu disse anteriormente, a primeira vez a gente não se esquece. que eu peguei? Levanta aqui. Levanta aqui. Deixa eu pegar uma moça aqui. Vai lá. Vai. Aqui ó. Veja o seu grande dobsal. Isso. Olha. Na minha mão aqui em cima, na minha mão. Olha, até com uma placa, praticamente, e postar uma na outra. Isso. Solta ar. Isso! Isso, não balança o seu tronco Sobe, olha pra frente Isso, abensividade Vai, lembre-nos Isso sempre Fechou Boa Tá muito diferente A dinâmica da máquina Vamos, Zack boy Vai Isso É, rapidinho você pega Na minha mão, aqui em cima Isso, lembre-se da grande amplitude Até quase encostar uma placa na outra Vai Dá uma encostadinha lá pra garantir o amplitude Isso, o mais abaixo possível Solta o ar Exhale Exhale Inhale, exhale Come on Solta o ar Você entendeu a questão da anatomia, da respiração? Total diferença Fechou Parece que tá tocado ali Levanta Aconteceu um pouquinho mais alto, né Até que o velhinho manda bem Não manda, né É louco Não se cruze para o ar Preparar para pegar a minha renda É difícil, ó É uma demonstração, ó Aqui em cima, ó E aí E aí E aí E aí E aí Você solta o ar Tá vendo? Vou tirar um pezinho só aqui Você consertou não o banco, tá? Vai, olha pra frente Solta Controla Na minha mão Fica solta Qualquer coisa eu te ajudo Vai, vai Vai, olha Controla toda a volta Controla toda a volta Toda a volta Toda a volta Toda a volta Você perde estímulo Para a hipertrofia Entendeu? Você vai entender muito bem isso aí A luz da física Você vai ler o livro Os quatro primeiros capítulos São capítulos de física mintoniana Tá? Depois tem um curso online do professor Pra você compreender completamente As questões da aceleração Da aceleração negativa A luz da mecanica gravitacional, tá? Vai Vai Sogue Vai Isso Vai baixo Mola o primeiro possível Vai Sogue Agora Olho Olho Um Um Fecho Perfeito Você vai fazer mais um? Tudo bem? Tudo bem? Você vai fazer também? Não, se eu fizer eu fico muito forte Tá bom Tá bom? Tá mais forte Aqui ele pode deixar o dedo assim Ou você prefere que ele vá se pegar? Assim também Vai Foco Vai Outro lado Segura toda a volta Toda a volta Toda a volta Ajuda aqui ó O antebraço Controla a volta Só mais uma pra acabar Vai Morte a faca e segura Tô vendo outra 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 Segura isso aqui em cima Isso vai Ae Controla Nossa Tô vendo que você tá terminado Zack Boy Bar Bar Zack Boy Velha é conhecida dele hein Tenta envolver o polegar Pra tirar mais tempo Isso Que maravilha Fico feliz em ver isso aqui Vai 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 Controla a volta Pra acabar Perfeito Eu tenho certeza que ele faria muito mais Mas depois de todo esse treino A pré-exaustão Aquela pré-exaustão da latemachine Ela faz a pré-exaustão do movimento no plano frontal A pré-exaustão da máquina de pullover Ela faz a pré-exaustão do plano sexual e tal Aham São dois planos Tem o plano horizontal também Por favor Esse aqui eu não ia fazer uma barca Como eu falei Vai fazer uma barca Mesmo que ele é direito da calisteria né Acho que vai subir boa parte aqui na cabeça Isso Tem que fazer uma barca Tem que ter uma barca de lado Não, não Eu quero que você faça aqui mesmo Vai lá O cabelo é que você faz O cabelo vai fazer Eu sou Você pode fazer assim Dessa forma Não é a sua dúvida Vai até ali Ele faz duas repetições Pra mim de novo naquela barca Observa a execução dela Vai lá, saculóide. Fecha o foco, você viu? Ele projetou para trás do tronco dele, como vocês veem, você projetando para trás do seu tronco, você perde o foco aqui do grande dorsal e começa a transferir para a parte ântero posterior desta região. Então, você deixa de trabalhar em largura e começa a trabalhar mais em espessura, mas nós já fizemos as puxadas. Assim sendo, o tempo de jogar o sono, sabe como você viu? Não move centímetro nem para frente, nem para trás. Me ensinaram como se fosse errado para descer com muito medo, desde que eu passo assim. Você vai me dizer depois, como você se sentiu mais ou menos de dorsal. Caramba, que louco. Vamos lá. Não pode, vai. Sole, coloca a barra na frente do seu corpo. Na frente do seu corpo. Volta aí no seu abdói. Não mexe, você está mexendo. Sole, vai. Vou falar, abre o dobro. Na hora não foi muito interessante, meu irmão. Quando ele fez lá, ele projetou, como é que ele fez na barra? Não projetou pra trás, mas é uma coisa. Com quem que eu aprendi isso? Um dos maiores atletas da década de 1970. Meu grande cuidado amigo na seleção bate. Comigo. Caraca, a gente aprende tanta asneira, né? Não é que asneira, não existe uma só forma de treinar, entendeu? A gente tem que ter a compreensão e o respeito das outras pessoas também. Então eu ensino essa forma, não quer dizer que a outra seja incorreta. Mas você faz a sua analogia, depois de um tempo você mesmo vai descobrir. É seu. Olha a forma com que ele faz a barra. Pronto. Você já descobriu então, acabou de descobrir. Vai. Controla a volta. Você pode, ele pode se jorrar pra baixo. Mas se ele controlar a volta, vai ser melhor para o processo da hipertrofia dele. Que é a contração excêntrica que é negligenciada. A gente pode diminuir um pouco o peso ali pra eu tentar fazer mais, correto? Não, não, não. Toda vez que você pedir para diminuir o meu corpo não tá, mas sai daí. Vou ter que fazer livre então, você vai leve. Não, não, senhor. Caraca, velho. Senti muito, velho. Nossa. Vamos. 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 Ok, então. Só ajuda. Você nunca quer que a sua mão se a ajuda não foi solicitada. Nunca, jamais. E ajuda é na mão. Tá. A melhor ajuda é a ajuda na mão. Vai ali. Você vai me ver o mesmo peso que você fez anteriormente. Vai. Sole. Vai. Vai. Vai, vai, vem. Sole. Não mexe pra trás. Você tem ajuda. Controla a mão. Segura a mão. Sole. Controla a mão. Controla a mão. Segura a mão. Segura a mão. Segura a mão. Segura a mão. Mais. Fechou mais em cima. Não. Não larga a mão. Continua a mão. Agora sim. Pode roubar. No ar. No ar. Vamos ver. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Pode roubar. Pode roubar. Pode roubar. 1, 1, fechou. O prêmio de produção está terminado. Vocês têm uma pergunta a fazer. Vocês vêm fazendo o Romania Deadlift ou o levantamento de terra, devem fazer parte da rotina de vocês. É fundamental ter um core, uma linha de cintura bem desenvolvida. Portanto, desenvolvimento de paravertebral com o trabalho aciano, com o seu abdômen fortalecido, é base fundamental para fazer um treino de orção forte e efetivo e para você treinar perna. E amanhã depois, isso vai estar mencionado. Muitos atletas estão com problemas na região global, na parte da coluna vertebral e coisas assim. Então, vocês devem incluir na rotina de vocês, toda vez que forem treinar dorsal, que nos próximos três meses, o terra, o Romanian Deadlift, que ele seja o primeiro governante. E vocês agora, a professora Franciele, vai demonstrar para vocês a diferença do Romanian Deadlift, é só acompanhá-la, e do levantamento de terra. Então, nos próximos três meses, vocês estão falando que o primeiro exercício da série de grande dorsal será justamente o Romanian Deadlift, ou o levantamento de terra. Para garantir o fortalecimento dessa fundamental região. Mesmo a professora com roupa social, mas como ela é operacional, pode fazer sem peso mesmo, Fran. Não tem necessidade, é só a técnica do movimento. Românio Deadlift. E aí, como o professor Valdemar falou, a gente pode até fazer uma infra-extensão. Não há problema nenhum, a não ser que a carga seja muito elevada. Aí, fechou, Franciele. Então, olha, é apenas para vocês começarem a fortalecer essa importante região, tá? Agora, não há necessidade. Eu só gostaria que vocês, a comando da própria Franciele, fizessem um alongamento. Nós nunca deixamos de fazer uma compensação ao alongamento após o término de uma sessão. Pode acompanhar, professora. Tem mais colchonete por aí? Só seguir a orientação dela. E não deixem de alongar, compensar a região dorsal ao término da sessão. Pode ser de barriga para cima. Abraça a perna para nós. O professor falou sobre o compensal do bar. Deixa a mão soltar. Soltar. Agora, se você andava para mim, estende a perna. Isso. Pode ficar. Isso. Boa. Estende. Boa. Vamos, não vem ver a menina aqui. Deixa o rão. Solta o ar. É bom mesmo. Bem. Obrigada. Cabeça lá para baixo. Isso. Mostra a cabeça. Deixa o pulmão. Solta o ar. Tem algum bom poder de fazer seu alongamento sozinho? Se você estiver sozinho? Tempo. Você pode... Você tem que desacionar aqui, né? Acho que eu vou mostrar o lado para o seu tempo. O outro vai entrar em um lateral também, né? Desacionar para o lado. Para o outro. Para o lado. Proveio. A gente vai contar com o peso do próprio corpo. Por favor. Para o outro lado. O outro. A gente vai fazer um teste aqui com ele. E até onde vem o alongamento do peitoral. Então, você vai sentar igual o índio. Como o índio faz. Isso. Um aqui atrás para mim. Boa. Aqui. Abre o meio. Mesmo no feio de dorsal, professora? Sim. Precisa. A gente precisa soltar o peitoral. Anterior de ombro. O alongamento é que faz parte do treino. Alongando também o grande dorsal ali, ó. A gente põe o papai. A gente vai entrar e fornece, ó. O peito de dorsal, ó. Tá bem alongado aí. Tudo que você puder fazer, que acelere o seu processo de recuperação, é bem-vindo. E o alongamento acelera o seu processo de recuperação de tecido, tá? Eu faço e sou adepto do alongamento há mais de 30 anos. E tenho a felicidade de trabalhar em parceria com o professor e doutor Abidala Schor. Uma das maiores autoridades em alongamento, mobilização e flexibilidade do mundo, tá? Aconselho muito a você ler o material, os livros de doutor Abidala Schor. Meu grande amigo e praticamente um irmão meu. A professora Franciele é amicíssima e discípula do doutor Abidala Schor. Parabéns, viu, Isaac? Você é sensacional. Pois é. Muito bom. Mais leve. Essa parte dói. Dói, né? Traciona. Mas dá um alívio depois. Pra ele mais sentir. Deixa pra mim. Não vai. Sol. Não acho. É molece. Isso. Vamos na cintura? Não. Não vai continuar. Nossa. A medida que o seu peitoral alongar, provavelmente, você está fazendo exercício de peitoral com dâmblo, mas com grande amplitude, ou está fazendo exercício mais curto? Eu sempre faço com massa de amplitude. Mas dá pra dar uma melhorada nisso aí, hein? Como sempre. Vai descrever, né? Vai descrever, né? Vai descrever. É. Vai descrever. Esse é mais solto. É. Mais alongado que eu não. Esse é um lugar meio passivo, né? Muito show, né? A gente vai soltar. Agora que ela chama a gente. A gente vai soltar. O melhor momento para fazer o alongamento é pós-treino, então? Antes um alongamento leve e após o treino você pode utilizar um alongamento um pouquinho mais intenso, tá? Mas isso aí tudo tem que ser colocado de uma forma também progressiva. Eu tinha ouvido falar que alongamento antes do treino não é muito bom. Alongamento onde você vai forçar o alongamento e ficar em permanência por muito tempo. Caso contrário, não. Permito. Se você já é acostumado? Os ginastas, por exemplo, eles treinam um alongamento muito forte antes do treino de força. É. Se você é adaptado, tem problema nenhum. Para o ar, para o ar, para o ar, para o ar paralelo, aí vai atrapalhar eles, não é? Não. Agora se você não é, com certeza. Pode ir até parar o treino de força. Diminuiu o certo de 40%. O potencial de força do treino de força são os temidos. Foi uma satisfação, realmente, estar com esses jovens aqui. Chega mais o professor Alphonselli, que nos ajudou aí no final. Nós desejamos que vocês tenham uma carreira muito longa e que o treinamento, que é a musculação, faça parte daquilo de vocês até o seu último dia de vida. E que esse dia seja daqui a muito tempo à frente, viu? Vocês dois estão de parabéns e tenham uma ótima jornada à frente. E no que estiver à nossa disposição, de acordo com as nossas possibilidades, contem com a gente. Muito obrigado aí ao pessoal daqui da Area 51, a Growth Supplements, lá. Sem dúvida nenhuma, é um espaço sensacional. Espero que mais pessoas possam usufruir desse espaço. E ter isso aqui também, antes de mais nada, como uma inspiração para que vocês consigam modificar o corpo e a mente de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Alugamento de peito.